Bem amigos da RBTV, mais uma matéria toda especial pra vocês. Amaral, aonde estamos hoje? No camarim com o Fernando Sorocaba. É, Fernando e Sorocaba, hein? Prazer receber vocês aqui, Fernando, aqui em Bragança Paulista. Expectativa desse show aqui em Bragança? Muito boa, a gente... fazia tempo que a gente queria participar dessa festa. E agora pela primeira vez na festa aqui de Bragança, essa festa maravilhosa. Ela está lotando todos os dias. E queria dizer também que é um prazer estar falando com você aqui no seu programa. Estou sabendo que você está tocando aí bastante a criminosa, a bandida, Bala de Prata. E agora paga pau. E muito legal, obrigado. Já queria agradecer você pela força aí. Tá certo. Sorocaba, prazer receber vocês aqui em Bragança Paulista. Como que está esse trabalho de vocês? Bala de Prata estourou pelo Brasil inteiro. E agora a oportunidade de vocês também cantar aqui no Rodeio de Bragança. Olha, o Bala de Prata está sendo um grande sucesso ainda, né? E as coisas estão andando muito rápido. A gente já preparou um novo CD chamado Vendaval. A turnê Bala de Prata foi um sucesso também. E rodando por todos os cantos. Estávamos com muita vontade de se apresentar aqui em Bragança Paulista. Por ser um evento maravilhoso, um evento que é respeitado no Brasil todo. Uma estrutura muito diferente. A gente está aí batalhando bastante, muito contente, fazendo o que gosta e fazendo com o coração. Queria que você falasse um pouco da história de vocês também. Como foi o começo, há quanto tempo estão na estrada? Olha, a gente começou na cidade de Londrina. A gente já toca desde molequinho de criança. Nós começamos na cidade de Londrina. Eu sou nascido na capital, São Paulo, mas fui criado em Sorocaba. No estado de São Paulo, aqui próximo à Bragança, inclusive. Na cidade de Sorocaba. E quando eu me mudei para Londrina, no Paraná, isso há oito anos atrás. Oito anos atrás. Fui para fazer faculdade de agronomia, sem pretensões da música. E começamos a tocar nos barzinhos, nas boates. E a coisa começou a crescer, as nossas composições começaram a pegar por lá. Foi quando eu conheci o Fernando, que se tornou meu segundo avós. Mas que vinha de Cuiabá. Ele é nascido em Giparaná. Foi criado em Cuiabá. E nos encontramos em Londrina. E nos encontramos em Londrina. E de lá a coisa fermentou e saiu para o Brasil todo. O Bala de Prata foi lançado pela Universal. O Vendaval também está saindo pela Universal para a gravadora. E a gente está muito feliz. Como eu disse, quem faz o que gosta, faz com o coração. E a gente faz as coisas com muito carinho. Fernando, e agora o sucesso paga pau. Fala um pouco dessa música de trabalho de vocês. Paga pau. O Paga pau está no CD Vendaval. Que a gente está lançando agora. Um CD com 16 canções inéditas. E, rapaz, impressionante. A Paga pau a gente lançou até um mês. E já está tocando no Brasil inteiro. Nem um mês direito. E você vai ver hoje. Você tem a oportunidade de ver o show. Você vai ver que está todo mundo cantando. Maravilha. E a gente está bastante confiante. É uma próxima Bala de Prata aí. Pelo Brasil afora. O pessoal também pede bastante. A música Como Eu Te Amo. É A Como Eu Amo Você. A Como Eu Amo Você. Isso. É a terceira faixa do CD Bala de Prata. Uma música também que está tocando bastante. Tocou bastante, né? No Brasil. E é uma música, apesar de ser romântica, ela é pra cima. Com uma levada bem legal. Que está agradando todo mundo aí. Queria que você deixasse um recado pessoal lá no estúdio da RBTV. Os componentes da equipe também estão curtindo, viu? Daqui a pouco estamos aí soltando a matéria. Enfim, queria que você mandasse um recado pessoal da Rádio Bragança M e da RBTV. RBTV. Um grande abraço da dupla Fernandes Sorocaba. E obrigado por essa oportunidade. E valeu, galera. E a gente espera estar aí novamente, logo, logo, falando com vocês. Sorocaba, um abraço. Obrigado a você. Você é uma simpatia de pessoa. Boma a nós lá na rádio. Obrigado a todo o pessoal aí na TV. Valeu. Tá certo. Encerrando a matéria com o Fernandes Sorocaba. Dá pra encerrar com um trechinho de uma música de vocês, rapidinho? Vamos apagar pau. Pode ser. Vai lá. Tá aí, Fernandes Sorocaba. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. E aí. Obrigado.